Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro, a gente está iniciando mais uma semana e de onde você estiver vendo esse vídeo, da sua escola, da sua casa, do seu local de trabalho peço a Deus que a semana seja abençoada para todos nós que possa ser uma semana muito produtiva para a gente Hoje a nossa bolsa está com uma baixa de 0,5% houve certo atrito entre os negociadores da China e dos Estados Unidos os Estados Unidos acusaram a China de ter roubado algumas patentes e a China pediu respeito aos Estados Unidos Eu estava lendo a informação que o SoftBank pretende nas próximas duas semanas anunciar um grande investimento aqui no Brasil Eu estou torcendo para que esse grande investimento seja no Banco Inter para eu ver as nossas ações continuarem decolando aí na bolsa que já faz um tempinho que elas estão meio devagar Senhores, separei duas ações para vocês ficarem de olho para vocês colocarem no radar de vocês Por favor, não é recomendação de compra porque eu não posso recomendar a compra de ações Então as ações que eu estou de olho é a Minerva e a Mafri Eu vou colocar o código delas aqui na tela para vocês poderem conferir Essas ações estão sendo bastante beneficiadas pela questão da peste suína que está acontecendo na África Então está aumentando bastante a demanda na China por carne tanto suína quanto bovina A Mafri já avisou que vai estar dobrando a produção dela em um dos frigoríficos aqui do Brasil se eu não me engano é em São Paulo E a demanda aumentou bastante Ela teve mais dois frigoríficos aprovados para estar exportando seus produtos para a China Então essas duas ações eu acredito que vão ser bastante beneficiadas no cenário de curto prazo E se você, por exemplo, olhar o gráfico da Mafri de julho para cá você vai ver que as ações tiveram uma valorização próximo de 100% Então eu estou de olho nessas duas ações e recomendo que você estude essas duas ações também Para você que tem ações da Via Varejo ou que apenas é com dois papéis e aí para os novos investidores que ainda não sabem a Via Varejo é controladora das Casas Bahia e também do Ponto Frio Há sempre de três meses atrás a empresa trocou de dono Ela era controlada pelo Pão de Açúcar e houve a volta da família Klein ao controle da companhia O Michel Klein, ele meio que pediu ao Roberto Fuchberg para ficar ali como se fosse um banco de reservas porque ele era aquele tipo de executivo que eu vou fazer uma comparação com um jogador de futebol que ele não poderia deixar ele ir para a concorrência Então ele meio que pediu para ele ficar no conselho da companhia como se fosse um banco de reservas e assim que o Michel Klein retomou o controle da empresa ele colocou o Roberto Fuchberg como presidente da Via Varejo e um dos principais desafios do Roberto Fuchberg nesses primeiros cerca de três meses à frente da empresa está sendo resolver a parte digital ou seja, as vendas do e-commerce da Via Varejo A estratégia da empresa vai ser oferecer contas digitais aos clientes quando eles forem às lojas e quiserem fazer crediários para comprar os produtos Então, dentro dessa conta digital vai estar o boleto do cliente Hoje, a Via Varejo tem cerca de 25 milhões de clientes ativos com o crediário Então, a estratégia é transformar cerca das mil lojas em espécies de agências físicas Roberto, eu espero que isso dê certo porque tanto eu como vários inscritos do canal temos ações da Via Varejo e você sabe qual é a nossa felicidade? Estamos com abraços acumulados O Antônio Donizete pediu abraço por Erlon, Giovanni, André, Marcelo, Daniel, Tizil, Calil, Isilda, Silma e Zetim Azevedo de Carbonita, Minas Gerais Aô, povo de Carbonita, um forte abraço para vocês Boa semana O Vudnei pediu abraço para o Pajé, o MC Gráficos e um abraço também para o Pablo de Exu, Pernambuco Pessoal, excelente semana para todos vocês Deixem um likezinho aí no vídeo para poder me ajudar Fiquem com Deus e bons investimentos, galera!